Fala galera, estamos aqui de novo para falar agora sobre essa série nova aí na Netflix chamada Resident Evil, que vamos ser sinceros, não sei nem de verdade por onde começar, é um negócio assim, parece coisa de outro mundo, mas é uma série que realmente de Resident só tem um nome, porque de resto não tem mesmo praticamente nada da série, nada mesmo, quando eu digo nada, é nada mesmo sem exagero, essa série, para quem é fã, é mesmo tipo assim, é a coisa mais horrível do mundo, é a pior coisa que um fã de Resident Evil poderia esperar de uma série, dessa série chamada Resident Evil, As Filhas de Wesker. Vamos começar pelo começo, os zumbis da série não parece nada com zumbi, parece que é pessoal que está ali doente, cheio de fungo no rosto, na cara cheia de ferida, não é aqueles zumbis morto-vivo ali que estão com a carne ali mordida, com marcas de mordida, faltando pedaço do corpo, pedaço da pele, não, são os zumbis com esporo ali na série, não tem nada do jogo, nem isso, a série conseguiu fazer a Umbrella, que é a maior empresa no jogo, e na série responsável por criar o vírus, nem isso eles não conseguiram reproduzir fielmente ao jogo, as duas meninas lá, protagonistas da série, entram na Umbrella lá na empresa, como se estivessem entrando no shopping, no shopping lá, não, de boa, bota a luz aqui na cara para tampar a câmera, pega ali o celular com a voz do nosso pai, pronto, entra lá de boa, não tem mais ninguém, uma empresa multimilionária, não tem sequer uma pessoa monitorando as imagens lá da câmera do que está acontecendo, mas não vou nem entrar muito a dentro desse tipo de coisa, porque essa série não merece a gente ficar debatendo esse tipo de coisa, erro de roteiro, erro de direção, de continuidade, de continuidade, esse tipo de coisa, não adianta nem a gente perder tempo com isso, vamos realmente falar o que é essa série, é uma série, gente, baseada mesmo que a empresa tentou fazer, tentou fazer, não, ela fez, mas ela quis focar só na politicagem, na lacração, não, né, e assim, eles pegaram o nome Resident Evil, que é um nome bem grande entre os fãs de game, é uma marca conhecida, e pegaram a política deles que eles queriam mostrar e colocaram o nome Resident Evil para chamar a atenção, para chamar o público, para chamar o fãs, mas foi para os fãs verem aquela política deles, aquilo que eles queriam mostrar, não foi para os fãs ver uma série sobre o jogo, até mesmo quem não é fã do jogo, nunca pode pensar, mas não é só fã que vai assistir, não, muitos pessoal aí que não joga game e tal, vai assistir, vai curtir, mas o negócio é que o negócio é tão ruim a série, é tão ruim, que até quem não joga videogame, quem não é fã de jogos, quem não sabe o que é Resident Evil, não vai gostar, é um negócio mal dirigido, como eu falei, o roteiro é horrível, a produção, a gente só quisera só mostrar a política deles e pronto, a parte da política que eu falo, a questão de LGBT, de racismo, de empoderamento feminino, e só quiseram mostrar isso, pronto, nada contra a empresa querer fazer isso, querer mostrar, querer trabalhar em cima disso, mas contanto, vamos de, digamos assim, faça uma série original sobre isso, não pegue uma franquia já estabelecida e tente trabalhar esse tipo de política em cima de uma franquia já estabelecida como a do Resident, porque nós fãs, mas isso aí deixa a gente muito decepcionado, é uma coisa muito ruim para um fã ver um negócio desse, se eles pegam uma série de zumbis, né, as filhas rebeldes, pronto, fazia lá o jeito que eles queriam, as duas meninas, o pai dela lá, depois ela, como a gente vê lá no futuro, já grande lá, sendo heroína, sendo perseguida, combatendo zumbis, cuidando da filha, o marido sendo um pássaro e tal, e vai, não nada contra, não estaria nem, né, não importa com nada, mas quando eles pegam uma franquia que tem milhares de fãs, que começou lá na década de 90, e vem até hoje, e faz uma porcaria dessa, só para querer mostrar essa politicagem que nos cerca hoje, e ainda faz muito, se digamos que eles tivessem feito um negócio bem feito, uma série bacana, tudo bem, a gente não estaria aqui escrachando falando isso, porque afinal a gente quer coisa boa, quando a gente recebe uma coisa ruim, a gente vai reclamar, é claro que a gente vai meter o pau, vai reclamar, vai lascar mesmo, o negócio é ruim ao extremo mesmo. Quem não assistiu, não assiste, tenho certeza que quem tentou assistir, provavelmente não aguentou assistir a série toda, e aqueles que conseguiram assistir até o final, que foi o meu caos, o hábito, então de parabéns, eu me considero uma pessoa forte por ter conseguido ver essa série até o final, o personagem, voltando à questão da politicagem, o personagem, o personagem lá do Wesker, um ator negro, nada contra, não sou racista, pode pensar que eu sou racista, mas não sou, tenho vários personagens de filme negro, que eu gosto e acho bacana e tal, mas agora quando você pega um personagem, que na saga é um personagem louro lá, tudo e tal, e coloca um ator, que não tem nada a ver com ele, na minha opinião, isso aí você está diminuindo esse tipo de pessoa, no caso, se você está colocando um ator negro para fazer um personagem branco, você está diminuindo a entidade negra, aquelas pessoas, as pessoas negras, porque, se você quer dizer que o cara branco, sei lá, é melhor do que ele, então vamos colocar um negro, que aí todo mundo, agora ele vai ser conhecido como, não como aquele lourão gostosão e tal, mas você está acabando, você acaba diminuindo, em vez de você criar um personagem próprio, cria aquele personagem próprio, com um ator negro, faça ele ser um personagem carismático, querido, que a gente vai lembrar, falou, pô, série lá do Resident Evil, tem aquele cara lá, aquele personagem negro, pô, o cara é bacana, gostei dele, pô, aquele ali é show de bola, e tal, faça um negócio assim, não pega um personagem que já está estabelecido na série dele, a sua origem, e troca a etnia dele só para, né, para mostrar e tal, que você está combatendo o racismo, isso e aquilo, isso aí está se tornando cada vez mais ridículo, isso aí está ficando cada vez mais, sei lá, está um negócio assim, que nem o pessoal tem que repensar melhor esse tipo de coisa, você quer colocar a mulher no poder, você quer trabalhar em cima do empoderamento feminino, como eu falei, crie uma personagem ali, tudo e tal, em cima de uma série original sua, trabalhe bem ela, não pegue uma franquia estabelecida e mude tudo isso e aquilo, só para não trabalhar esse tipo de politicagem, esse tipo de lacração, isso aí está estragando com os produtos que a gente está consumindo hoje, como o próprio Coencio Tarantino disse, a politicagem está superando a arte, em vez de a gente ter um artista mesmo ali, uma obra bem trabalhada, você está vendo uma obra mal feita só por causa da politicagem de trabalhar em cima daquela política, isso aí, minha gente, uma hora vai chegar ao ponto que ninguém mais vai ver nada disso, se não repensarem esse modo, esse tipo de trabalhar, esse tipo de coisa, vai ficar insuportável daqui a um tempo, então, mais uma vez, a série é horrível, é ruim, não tem um protagonista do jogo, por que não tem um protagonista do jogo, eu me pergunto, porque todos estão brancos, tudo bem que tem mulheres, poderiam muito bem ter colocado uma das mulheres protagonistas, como a Jill, a Claire, mas como eu falei, todos estão brancos, então, por que a gente vai botar um protagonista do jogo, se eles são brancos, mas a gente quer trabalhar em cima de atores negros, para mostrar a diversidade negra lá, aí acaba estragando a série, acaba ficando aquele negócio ali mal falado, e tal, às vezes, os atores, que não tem nada a ver com isso, acabam sofrendo ataque e tudo mais, então, pessoal, não é, sei que não vão ver esse meu vídeo, mas eu realmente fico muito triste em saber que o mundo está seguindo nesse rumo, pelo menos na parte da cultura, da arte, do cinema, do entretenimento, por causa de políticas que realmente não era para estar acontecendo, não nesse nível, não do jeito que a gente está vendo. Se você olhar no YouTube, não é só eu que estou falando mal dessa série, não, é todo mundo, eu já vi, acho que uns 30 vídeos no YouTube, ainda não vi ninguém elogiar a série, dizendo, não, série é boa, série é isso e aquilo, nenhum, todo mundo mesmo, eu acredito que a maioria foi sincera e falou, a série é ruim, a série não vale nada, a série é uma bosta, a série é uma merda, e está aí metendo pau, metendo cacete, acabando com a série, porque realmente é ruim, pessoal, não assista a essa série, passa longe, procura outra coisa, é um negócio realmente, uma história sem perna e cabeça, roteiro mesmo, furado, uma série de zumbi, de ação de terror, você vê uma série aí sobre crise adolescente, sobre o pai ali amoroso cuidando da família, isso aí não é o tipo de coisa para se mostrar na saga Resident Evil, não, pelo amor de Deus, onde é que os pessoal estão com a cabeça ao fazer um negócio desse, então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, mais uma vez, curtam o vídeo, deixem o like, se inscrevam, divulguem, comentam, e aí e aí Obrigado.